Marco Polo Geração 5, evoluindo para a perfeição. O mercado mundial de transporte coletivo é um perfeito sensor da qualidade de vida dos povos e também do seu nível de exigência. Marco Polo, uma empresa em sintonia com as necessidades dos mercados mais competitivos. Desempenho retratado numa linha completa de produtos orientada e dirigida para o cliente. Microônibus Marco Polo Sênior, uma inovação consolidada para as exigências de transportes das grandes cidades. Transporte Coletivo Urbano, Marco Polo Torino, são produtos de quem encara o transporte como qualidade de vida. Marco Polo, fabricante de classe mundial, com produtos destinados às linhas comerciais e aos principais circuitos turísticos nacionais e internacionais. Este é o laboratório onde a evolução é marcada pela constante busca da perfeição. Marco Polo, geração 5, viágio. O mais desenvolvido padrão internacional de conforto. Maior espaço interno e acabamento impecável. Excepcional adaptação às linhas rodoviárias, oferecendo total conforto e segurança também ao motorista, seguindo as normas internacionais de sinalização. Viagem, geração 5, o cliente em primeiro lugar. Para oferecer produtos desta qualidade e com inovação compatíveis com o mercado mundial, o Complexo Industrial Marco Polo é uma perfeita retaguarda de recursos humanos e tecnológicos. Na adaptação às diferentes necessidades, a engenharia da empresa não para de inovar. São mais de 40 mil itens que vão compor com modelos básicos e opcionais, centenas de versões para o transporte de passageiros. Antecipando o futuro, a Marco Polo já faz parte da Comunidade Econômica Europeia, com uma unidade industrial em Coimbra, Portugal. Projetos especiais de CKD e MKD são desenvolvidos pela Marco Polo para montagem no exterior. Na execução destes avançados conceitos em transporte, as práticas de administração participativa e solidária resultam em produtividade com extrema qualidade. Tudo é testado com extremo rigor, executado com tecnologia e atualização internacional. Marco Polo Geração 5 Super Hidex Paradiso Maior penetração aerodinâmica Design personalizado Otimização do espaço interno com soluções requintadas Mais conforto para passageiros com novos revestimentos Maior iluminação e alta visibilidade Marco Polo Paradiso A sofisticação firmando posição de liderança no transporte 5 estrelas A extensa rede de representantes e filiais da Marco Polo no Brasil e exterior é a própria sintonia entre os desejos de seus clientes e as mudanças e aperfeiçoamentos em sua linha de produtos. A tarefa de atender essas necessidades é de todos, procurando sempre uma maior satisfação. A Marco Polo mostra através de seus produtos a qualidade e a constante inovação de quem busca novos horizontes de sucesso. Esta é a Marco Polo, evoluindo para a perfeição. A Marco Polo, evoluindo para a perfeição.